CJ, abençoando mais um Vem, bó O novinha se envolve Saveiro desce e sobe Da 7 até a Norte Não conto com a sorte Deboche, vai na luta e não conta com a sorte Deboche que sua inveja não resolve Deboche, dando nocaute só com um golpe Deboche que já foi difícil, tá no top Debochado, som topado, alamando os recalcados Dizendo que é roubado, pagou com cartão clonado Som vale mais que o carro e grita alto Posso nada e o volume tá no baixo Se envolve que eu tô interligado Hoje o golpe é deboche do passado De bicicleta ela nunca tinha me olhado Agora pede o AIDA saber o que é emprestado Ou ajudarás, serás ajudado Deboche hoje acredita, fui abençoado É Deus sempre do lado Certo pelo certo que o errado é cobrado Não sou playboy nem otário De office boy, comprei um carro Pagando meus boletos, visão de um milionário 244, 244, 244, 244, 244 Deboche, o novinha se envolve Saveiro desce e sobe Da 7 até a norte Não conto com a sorte Deboche, vai na luta e não conta com a sorte Deboche que sua inveja não resolve Deboche, dando nocaute só com um golpe Deboche que já foi difícil, tá no toque Deboche...